Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! Hoje vamos ver mais exemplos sobre de relative clauses no inglês. Então, voltando para as relative clauses, as orações relativas. Lembrando, remember, uma oração relativa ou relative clause descreve o seu antecedente em uma oração principal utilizando de um pronome relativo. Por exemplo, who, quem, which, qual, que, whose, de quem, that e alguns outros. Então, vamos ver alguns exemplos, mais exemplos de relative clauses. Eu fui convidado para uma festa que não foi muito interessante. Christopher Columbus was the man who discovered America. Cristóvão Colombo foi o homem que descobriu a América. Eu comprei uma casa que fica de frente para o mar. This is the car whose owner is my neighbor. Este é o carro cujo dono é o meu vizinho. The man who lives next door is my brother-in-law. O homem que mora na casa ao lado é o meu cunhado. O homem que veio ontem para te ver está aqui novamente. O carro que foi reparado ontem avariou-se. A senhora cujo cão te mordeu quer falar contigo. E esses foram mais alguns exemplos de relative clauses. Obrigado por assistir. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo e com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula. Você vai jogar um Kazmê Magalhã anes flat �iu Ele vai usar uma Hay회a para que você sabe cheesecer. Obrigado.